Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta no Among Us, mas dessa vez com dois glutões, galera, sim, dois glutões que podem engolir todo mundo, além de várias outras funções que temos na partida, entre impostores, vampiro, advogado, vírus, uma galera que tá ali, e se você não sabe qual é a função do glutão, basicamente ele tem que engolir todo mundo e também, logicamente, não morrer pra ninguém, beleza? E vencer de outras funções, enfim, o básico, né? Espero que vocês gostem do vídeo, já deixe seu like e deixe nos comentários, galera, qual outra função vocês querem que eu traga aqui pro canal ou que vocês querem que eu repita, pode deixar nos comentários pra eu saber o que vocês querem e se vocês também estão gostando dos vídeos, beleza? Então, espero que vocês gostem do vídeo, já deixe seu like e simbora. Vambora, impostor! Eita, eita, eita! Bom, vambora, galera. Joãozinho já entrando no duto ali. Poxa, e por que meu cooldown tá tão alto? Não, não, era pra ser 30. Nossa, aí foi sacanagem, tá? Aí foi sacanagem, mas vamos lá. Galera, tô tendo que jogar em Radiminha aqui, ó, né? Que é um programinha pra gente meio que jogar no local em vez do online. Vamos ver se vai dar tudo certo, né? Porque o online tava caindo muito. Vamos ver, vamos ver. Ah, eu ia trancar ali, já não dá mais fazer aqui, né? Bem tranquilo, bem sereno, bem suave. Apagaram a luz. Eu nem vi quem era o outro impostor. Já arrumaram? Já. Trancaram a porta ali. Vou trancar aqui, ó. Se vier alguém aqui, agora é morto. Cadê? 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 Ninguém. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Quando abrir essa porta... Não. Ixi, não lembro que porta. O gusto ali, né? Demorei, eu poderia ter matado ele. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, é o Tony Stark. Ah, é o Tony Stark. Ele é vampiro. Beleza. Então, tá tranquilo. Cuidado aí, Tony. Cuidado aí, Tony. Onde? Bom, vamos lá. Quem que é o trabalhador? Gabrielzinho. Tá. Dois corpos. Um na DM e outro no depósito. O corpo do Migs é de muito tempo atrás. Hum... Então, o Reginaldo... Reginaldo... Reginaldo é cientista? Talvez ele seja cientista, né? Sete tasks já? Meu Deus do céu, cara. Sete tasks já de 17. Aumentei o do trabalhador. Então, eu tô vendo como é que a gente vai fazer pra ganhar isso aqui, cara. Nossa. A gente vai ter que... Eu vou ver... Ah, eu não posso dar self-report. Eu posso dar self-report, acho que no Reginaldo. Gente, o corpo que tava na saída da elétrica, o detetive reportou. Daí não deu mais pra reportar. Hum... Boa, boa. Impostores, matem o Gabrielzinho pra vocês não perderem. Olha lá. O corpo do Migs tava morto faz tempo. A senhora que falou que foi detetive? Cara, eu posso dar um self... Ah, eu não posso dar um self-report. Não posso. Porque daí a seta vai aparecer na cabeça do detetive. E ele vai ver que vai aparecer a seta e eu já vou reportar. Esquipei. Esquipei. Tô pensando aqui, galera. Tô pensando. Só se a gente descobrisse quem que é o detetive, né? Podem ter falado ali, mas talvez não tenha pra prestar atenção. Aí o Tony mata o Reginaldo e eu o detetive. Ou, né, ao contrário. Aí a gente eliminava já duas pessoas que podem perceber o self-report. Que aqui a gente tem que trabalhar no report por conta do trabalhador. O problema é esse cooldown aqui que tá de 50 segundos, galera. Isso aqui não era pra tá assim, não. Bom, vamos sabotando. O Gabrielzinho. Acho que é o Gabrielzinho, né? Ele vai focar muito nas tasks. Só que aí que tá. A gente também tem os glutões. Também temos o vírus. Então a gente tem várias pessoas aí que, né? Auxiliam aí na matança do negócio. Talvez eu procure o Reginaldo, mas eu não quero perder muito tempo, não. Como eu não sei quem é o detetive. Ó, 10 segundos, ó. 10 segundos. Pera, apagar a luz. Moeou, hein? Que tava no duto ali. Hum... E agora? Cara, 50 segundos é muita coisa, gente. Tem muita gente. Fecharam a porta. Vou reportar. Hum, reportaram. Beleza. Gabrielzinho reportou. Onde? Corpo do ar que faz 10 segundos. Eric, meu Deus. O que foi, Gusta? O que foi, Gusta? Eita. O que foi aqui o dali? Gente, não sei o que foi aquela mensagem. Mostrou impostor, mostrou meu nome, mostrou não sei o quê. Eu tava nas câmeras. Seja mais discreto, eu tava nas câmeras. Na elétrica. É o Eric. Eu vi o Eric saindo do corpo. Que corpo? Eu tava na navegação com alguém e não tinha corpo. Aí eu vi o Davi saindo do duto na hora que apagou a luz. Eu iria suspeitar que fosse o Davi. Mas tem Jester. Mano, eu não vi a câmera, cara. E você é o quê, Joãozinho? Que ficou entrando no duto. Olha lá. Não sei o que é isso. O que tá acontecendo? Mostrou agora que eu... Aqui eu fui votado já, né? Aqui eu fui votado. Viu nas câmeras, mano? Cara, eu não vi as câmeras. A câmera tava piscando. Cara, aí foi sacanagem. Tem um neutro? Quem que sobrou, então? O advogado foi mordido. Temos xerife ainda. Deixa eu ver quem mais que falta. Tony, impostor. Davi, tripulante. Gabrielzinho, trabalhador. O Davi é palhaço, na verdade. Gelo, fogo, tripulante. Gosto xerife. O que mais? O que mais? O que mais? É muita gente, gente. Até... Ali, ó. Jãozinho é mecânico. Hum... Caramba, aqui virou bagunça, hein? Eu tô recebendo informação, galera. Da segurança. Eu acho que tá bugado isso aqui, galera. Eu acho que tá bugado. Vamos ver o que vai dar. Cara, eu não sei por que eu tô recebendo essas mensagens aqui, mas tudo bem. Ó, corredor. Reginaldo, cientista. Mano, o Gabrielzinho falta uma task pra ele ganhar, cara. É, aqui eu acho que é a vitória do Gabrielzinho, viu? Uma task e acabou. Aqui já não tem mais o que fazer, não. A galera tá questionando aqui porque morreram do nada. Ih, mas daí tiraram o Tony. Tiraram o Tony. Mas tem neutro ainda, não tem? Tem um neutro restante. Hum... Acabou aqui? Acabou. Derrota, mano. Nossa Senhora. É porque o neutro era o detetive? Acho que era, né? Não, mas tava batido. Sei lá quem que era. Vambora, galera. Será? Glutão. Beleza. Devore todos os jogadores, tá? Detalhe. Temos dois glutões na partida, tá? Então, é pra ter pelo menos. É pra ter pelo menos. Então, vamos ver como é que vai ser. E eu vou ter que tomar cuidado aqui, né? Pra sempre... Nhaque! Em alguém que esteja tranquilo e tudo mais. Ó, não posso botar nem nada. Mas eu posso usar o duto, né? Qualquer coisa eu posso dar só o golpe, só. Vamos ver se a gente acha a pessoa aqui de novo. Já era, já era, já era. Já foi. O bom é que não deixa vestígios, né? Ninguém sabe de nada, ninguém sabe de nada. Eu tô aqui fazendo o meu upload agora, entendeu? Bem tranquilo, bem sereno. Ficar esperto nas câmeras, galera. Ficar esperto nas câmeras. Ninguém aqui. Tem que aproveitar quando apagar a luz, mano. O dobsy tá ali, ó. Se vir pra cá... Toma. Eu não posso perder muito tempo. Não posso perder muito tempo de jeito nenhum. Nossa, bem na hora, hein? Usou o duto. Usou o duto que eu vi. Ó, morreu. Tá vendo? E agora, hein? E agora? Onde? Não é recomendado matar Tony Stark, que ele é o trabalhador com 22 tasks, galera. Vai ter que se virar. Mas é aí que tá. Vivo ou morto, ele consegue fazer as tasks. E aí já sabe, né? Por isso que é melhor deixar ele vivo. Gente, eu sei quem é. Engenheiro. E aí, sabe? Não diga, Jãozinho. Não diga. Vamos ficar de boa. Cafeteria tava trancada. Suspeitei que tinha um corpo lá. Ah, tava trancada. Bom, vou skip por enquanto. Vou skip por enquanto. Tem muita gente aqui ainda, entendeu? Tem vírus. Tem glutão. Tem impostores. Tem um advogado que pode proteger alguém. Então aí já viu, né? Bom, a única pessoa que eu tenho que tentar não matar é o Tony Stark, tá? Então o resto eu posso tentar dar uma atenção maior. Mas é aquela coisa, mano. Deu o cooldown, eu já tenho que tentar engolir alguém. Aí acabou. Aí eu já tô conseguindo fazer bem o meu trabalho, entendeu? Beleza? Voltaram em skip. Vamos lá. Olha, tem dois corpos aqui, ó. Ó. Dois corpos. E um que eu engoli, né? Ah, mas tava aqui? Tava aqui. É verdade. Bom, vamos ver. O cara usou o duto lá. Pode ser que vá pra cá. Ó, o Ark. Tá preso. Não, bugou. O Ark bugou. Meu Deus do céu. Bugou tudo. Bugou tudo. Corre. Ai, mano. Tem a gente no duto. Será que viu? Trabalhador. Será que viu? Pode não ter visto, viu? Pode ser que tenha ido pra lá no exato momento. Duto. Ó, o Davi ali, viu? Usando o duto. Não. Não, Dópsi. Seja bonzinho, Dópsi. Dópsi, seja muito bonzinho. Seja muito bonzinho. Nossa, mano. O Tony Stark tá indo só de duto em duto ali, ó. Fazendo task. Vamos lá. Mano, os impostores tem que matar também. Só não pode matar eu. Só não pode matar eu. Se alguém tiver nesse duto aqui, vai ver que eu tô fazendo fake. Se alguém tiver nesse duto... Ferrou. Não, vou deixar o Tony. Ferrou muito. Ferrou muito. Mano, não vou arrumar. Não vou arrumar. Mas não vai dar tempo também, né? Porque daí se eu encontro o Joãozinho aqui... Com certeza ele viu eu, né? E aí? Dópsi era glutão. Eu era glutão. E o Davi era o advogado. Cara, o que aconteceu aqui? Gente, comi três. Dópsi comeu três. Deu seis. Entendi nada, galera. Não entendi nada. Mas aí, ó. Vitória. Glutão de novo, galera. Mano, o problema agora é que, né? Como a gente aprendeu no outro lá. A gente não sabe quem que é o outro glutão, né? E se a gente mata ele sem querer? Não sei, mano. Não sei. Vamos ver como é que vai ser. Ah, mas já? Ih, houve foco, hein? É o trabalhador Dópsi. Onde? Um dos dois. LDzinho ou Davi? Como sabe? Como sabe? Matando na minha frente. Davi matando na minha frente. Mano, e agora, mano? Será que é uma boa ideia? Será que é uma boa ideia? Eu vi o corpo original da DM e tinha três lá, né? Deve ser o Tony. O Goldz entrou no duto. Davi matou na minha frente. Cara, eu vou botar skip aqui pra ser neutro. Eu não sei em quem que vão botar, não. Porque tá igual, né? A acusação tá nos dois. O Tony foi lá e falou que é um dos dois. Aí um tá acusando o outro. Tiraram... Tá bom, tá bom. Vamos ver. Perdendo. Ué. Ué. Só resolveu bugar mesmo. Agora vai, galera. Agora vai. Sem essa... Ih, mano. Reginaldo trabalhador. Complicou um pouco a situação aqui agora. Complicou a situação. Mas vamos na calma. Vamos na calma. Vou fingir o que eu tô fazendo aqui, né? Pá. Quando um sair, eu saio. Saí, beleza. Tá, eu já tenho que procurar alguém aqui, ó. Já pra dar um nháque, né? Ó, apagou a luz, ó. Agora é o momento? Será? Hum, ninguém veio. Trancou. Ih! Meu Deus do céu. O Ark tá aqui. Será que vai apertar botão? Não. Aparentemente não. Beleza. Acho que o Ark realmente não viu. Tá. Estamos na tranquilidade, galera. Apenas o Mito morreu. Onde? Pra que reportar? De fato, né? Pra que reportar? Daí nós já tirava, né? Temos detetive. Eu vi o Dópsi na parede teleportando. Foi o Glutão. Ai, mano. Vamos lá, vamos lá. Temos o vírus também. Verdade. Temos o vírus também. Hum. Se o advogado reporta o corpo que o vírus mata... Nossa Senhora, mano. Tá muito difícil. Tá muito difícil. Pois é. Dá pra vencer. Dá pra vencer. E agora? Será que contaminou? O Dópsi eu engoli. O Mito tá aqui. Morto. E agora? Foi por quem, né? Deixa o detetive fazer o trabalho, galera. Se bem que pode virar um detetive contagioso também. Tem essa possibilidade também. É, mano. É complicado isso aqui, tá? Mas dá pra tentar. Mas dá pra tentar. Mas detetive não reporta, Eric. Mas ele usa o report pra usar a função. Acho que pode revelar nessa. Contaminar. Eu acho que existe essa possibilidade de contaminar na hora da função do detetive, viu? Acho. Não tenho certeza. Não lembro se já teve um detetive contagioso. Vamos lá. É aquilo, galera. Na primeira oportunidade, já tenho que usar o comer aqui, né? Fazer essa testa aqui, ó. Enquanto a gente observa ali o gelo-fogo. Se ele estiver ali pra esquerda, ninguém chegar perto. Dá pra dar uma brincada, né? Tá indo embora. É, não deu tempo. Calma. E o medo de alguém me matar aqui? Ai, acendeu a luz. Se não acendesse a luz, eu ia fazer ali no... Ai! Nossa, eu ia matar o Tony, cara. E o Gabrielzinho tava ali embaixo, cara. Sorte que eu não matei. Onde? Cadê o detetive, cara? Cadê o detetive? Na verdade, tem um detetive aí, ó. Ah, estranho, Eric. Ah, não. Mas foi o Ícaro que reportou. O cara matou e saiu correndo? Rosa? Rosa o quê? Pode ser Jester que tá reportando, gente. Vocês não estão deixando o detetive fazer o papel dele? Isso é verdade. Eu tava com um cara lá. A elétrica tava lotada. Vi muita gente saindo da elétrica. Eu vou skip. Não dá... Mano, não dá pra saber, cara. Aí tem Jester na partida ainda. Pode votar errado, igual aconteceu na outra lá, né? Que acusaram um só. Justo esse era o Jester, então... Quer dizer, acusaram dois, né? Aí votaram justo no Jester. Ih, o Mito saiu. Mito tá... Tá onde? Ah, o Mito tá morto. Beleza, foi skip. Não acusamos ninguém. Mano, eu não consegui usar a função, galera. Tenho que engolir alguém nessa daqui. Não pode deixar faltar. Gelo fogo caiu. Ih, aqui tá começando a diminuir o espaço. Mano, se eu tivesse certeza de quem que é impostor, eu poderia tentar. Ou o Jester até também, né? Seria interessante. Será que eu vou conseguir ganhar essa partida igual a outra? Bugou. Ele apareceu ali. Mano, não! Não fica em mim, não! Piscou no... Mano, bem na hora que o amarelo passou, cara. Bem na hora que o amarelo passou. Leozinho foi pra ele, foi embora. Cadê o cara que foi engolido? Já não aparece mais na minha tela, tá vendo? Ele deu a volta. Eu vi alguém dando a volta. Ele vai reto pra direita? Eu não vou atrás dele, não. Não vou atrás dele, não. Foi só pra assustar, só. Foi só pra assustar. Tem que ter alguém na elétrica. Não tem. Hum, que ódio. Tome o Miggs. Vou um pouco pra esquerda aqui, ó. Reportaram. Demoraram pra reportar nessa. Dois corpos mortos. Detetive? Detetive pode estar morto já, galera. Aí que tá. Corpo em cima do duto da cafeteria. Mas, gente, e se o detetive já estiver morto? É verdade. É verdade. O ar que desceu da cafeteria. Mano, sorte que acho que o Reginaldo não tá lembrando, sabe do quê? Não tá lembrando do Miggs que entrou na elétrica, né? Aí que tá. Vocês falaram pra não reportar por causa do detetive. Verdade. Mas aí que tá. Já pode estar morto, né? Já pode estar morto. O que nós vamos fazer? E eu só segui. Estar na segurança, vi o corpo, mas não reportei por causa do papinho do detetive. Estranho. Estranho. Já suspeito do Ark e do Davi. Já tô, já tô estranho. Já tô, hum, estranho, estranho, estranho. O Davi saiu do duto, no motor inferior. Eu sou engenheiro. E a outra pessoa que disser que é, pode votar. Regi, quando tu passou por mim, tu foi pra onde? O Ginaldo falou que era advogado. Fui skip. Na verdade, acho que seria bom a gente votar aqui agora, né? Porque se dois impostores estiverem vivos ainda, é Double Q e acabou. Independente se ele matar o trabalhador ou não. Mas assim... Ah, é que eu não posso reportar, né? O que eu matar fica em mim. Eu teria que tentar reportar pra evitar com que o trabalhador ganhe. Porque olha quanta de task que ele já tem. A galera tá esquecendo disso também, né? Mas eu não. Então qualquer coisa, eu engulo alguém e aperto o botão, na verdade. Acho que eu vou, inclusive, fazer isso aí, galera. Não sei quais tasks faltam pro Regi, né? Cadê alguém? Cadê alguém? Cara. Trancou. Aqui deu ruim. Aqui deu ruim. Não, não, não. O impostor tá jogando errado. Ai, mano, o meu aço. Eu ia apertar, cara. Vou falar assim, que susto. Que susto que eu tomei. Só pra ver se alguém morreu. É, sei, Reginaldo. Sei. Faltam duas tasks pra ele. Ele resetou o cooldown. Mano. Ai, eu ia... Eu ia matar o arco, cara. Vou falar que... Impostores, não dá pra fechar as portas. Não dá pra fechar as portas. Porque o Reginaldo vai usar o duto, cara. Cara, 30 segundos. 30 segundos. Acho que eu vou andar na cola de alguém. Eu acho que eu vou na cola de alguém. Cara, eu vou no Golds. Tira o Golds. Tira alguém. Pelo amor de Deus. Ok, tiramos o Golds, mano. Que não seja o Jester. Que não seja o Jester. Que não seja o Jester. Pode ser o advogado também, que o alvo morreu e virou Jester. Era o mecânico. Tem dois neutros ainda. Será que é os dois glutão? Mano. Ó, o arco. O Davi, ele é... Ele é... Né? Cara, duas tasks pra ele fazer, cara. Não queria levantar suspeitas aqui. Ó. Sabotou. Não, mas sabotar, não sei se é uma boa ideia. Não sei se é uma boa ideia. Cara, não sei se é uma boa ideia isso aqui. Ele terminou. Cara, quem que tava vivo? O arco era vampiro. O Tony era impostor. Mano, os dois ficaram vivos até o final. E aí, deu ruim. Galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E deem sugestões aí do que vocês querem que eu traga aqui pro canal, beleza? Então, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Valeu, um abraço do Eric. Falou. E aí, sundias. E aí, gente. Just let me go